Bem, você é como o sol que vem E entra na manhã pela janela e me aquece Diz que vou te ter pra sempre assim Fazendo a minha vida colorida, vida minha Me diz que não estou sonhando e que não é uma ilusão Eu não posso negar que tô te amando louca de paixão Aguenta coração, é teu meu coração Preciso tanto de você Me diz que é meu, teu amor O teu amor Vem, você é como o sol que vem E entra na manhã pela janela E me aquece, diz Que vou te ter pra sempre assim Fazendo a minha vida colorida Vida é minha Me diz que não estou sonhando e que não é uma ilusão Eu não posso negar que tô te amando louca de paixão Aguenta coração, é teu meu coração Preciso tanto de você Me diz que é meu, teu amor O 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 teu amor